Fala pessoal, bem-vindos ao canal e hoje eu vou avaliar com vocês o violão Rosini, modelo RX201. Vou avaliar por fora e por dentro, vou avaliar cada detalhe e vou te falar no final do vídeo se ele é um bom instrumento ou não. Então se você está chegando agora no canal, já deixa um like, se inscreve no canal e ainda no final do vídeo eu vou mostrar essa tabela, onde eu vou te falar todos os pontos do instrumento, se é bom ou não. Se você ainda não me conhece, sou luthier Douglas Pereira, luthier há mais de 24 anos e vou estar avaliando junto contigo. Então, vamos lá! Então pessoal, esse aqui é um instrumento novo, acabou de chegar aqui e eu vou fazer uma avaliação detalhada dele. Primeira coisa que a gente vai avaliar é alinhamento de escala, onde nós vamos avaliar alinhamento dos trastes. Nesse alinhamento que é avaliado, não se leva em conta a curvatura de braço, porque isso é corrigido com o tensor, isso não seria defeito. Mas sim o alinhamento de trastes, porque através do alinhamento de trastes eu consigo verificar se a escala é de uma madeira bem tratada, bem seca ou não. E também a qualidade da madeira. E neste caso, excelente, escala com ótima qualidade. Os trastes muito bem fixados, muito bom realmente. Outro detalhe, os trastes dele tem uma altura satisfatória. Para o padrão de instrumento, ele é um modelo estudante, está muito boa a altura. Muito bom realmente. Então, escala e trastes aprovados. Vamos verificar agora acabamento. No geral, para o padrão de instrumento, o acabamento em relação a outros da Rosine que eu já avaliei aqui no canal, este aqui está muito bom. O único detalhe aqui no troco, tem uma pequena torturinha aqui no formato dele, mas nada que comprometa. Eu acho que é um detalhe assim que fica meio escondido, então, como você pode ver aí no vídeo. Então, não chega a comprometer a estética, o geral dele, por ser um instrumento de entrada. Ele é um instrumento para aprendiz. O nut dele é de um material, um acrílico de boa qualidade. Muito bom realmente. Outro detalhe que me chamou a atenção é a regulagem que ele vem de fábrica. Ele vem bem confortável. As cordas bem pertinho do traste. Então, eu acho que é a melhor regulagem que eu já peguei em instrumento de entrada aqui no canal. Eu acho que tem, o que, uns 200 instrumentos já avaliados. Este aqui é o mais preciso deles em regulagem. Até alguns modelos mais caros, não tenho visto regulagem tão bem feita como vem neste aqui. Nota 10 da regulagem. Excelente. Com relação ao cavalete, cavalete bem fixado, de uma madeira muito bem tratada. Excelente qualidade de cavalete. Muito bem. Também tem um caimento aqui, nessa parte aqui do rastilho. Muito bom. Te dá muito recurso de regulagem. Nota 10, realmente. Então, cavalete, altura de rastilho versus colagem de troco. Nota 10, aprovado. Ele não vem com tensor. Eu senti falta de um tensor nele. Mas, a construção geral dele até aqui, tudo bem, tudo perfeito. Muito bom, realmente. Acabamento. Eu acho que é um acabamento bem satisfatório. em relação a outros modelos da Rosine, que eu já avaliei aqui no canal. Esse aqui está se superando nesse quesito. Com relação às tarraxas. As tarraxas são básicas. Essa engrenagem amarelinha aqui, como eu já falei em outros vídeos, de outros modelos, ela é a peça que eu mais troco aqui na luteiria, porque elas desgastam com o tempo. Não quer dizer que vai ser da noite para o dia, mas, com relação à precisão aqui, nenhuma folga. As primas, nenhuma folga. Muito bom. Está aprovado. Eu acho que para o padrão de instrumento, está adequado. Com relação às partes do instrumento. Tampo laminado em marfim, lateral e fundo laminado em buia, braço em cedro, escala Purple Heart, comprimento total 1 metro, pestana 47 milímetros. Tampo laminado em marfim, lateral e fundo laminado em marfim. Tampo laminado em marfim, lateral e fundo laminado em marfim. Tampo laminado em marfim, lateral e fundo laminado em marfim. eu daria para ele uma nota de 0 a 10, nota 8. Embora esse aqui tenha mostrado uma pequena imperfeição no tróculo, em termos de forma, eu acho que no geral é um ótimo instrumento. Ele tem um sustain muito bom, a qualidade geral dele é muito boa, a sonoridade dele também é bem satisfatória, o conforto, bom custo-benefício realmente. Então essa aí foi a avaliação de hoje, espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Também se inscreve no canal do meu irmão, que eu vou deixar o link aqui embaixo, onde ele tem aulas de violão do iniciante até o nível profissional. Então se você já é fera, eu tenho certeza que ali vai ter conteúdo que você vai gostar. Ou se você está aprendendo também, tem coisa ali bem mastigadinha, bem simples para aprender. Então obrigado aí pela audiência, obrigado por acompanhar o canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend